Música 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 Ô caracão Meu brother Fazer gol Mopa Música Com cerveja Filmei Depois nós vemos na net Música Tá botando uma bola aí Tá botando uma bola aí Tá aqui Tá aqui Olha a bola . . . Sobe agora! Entra aí! Entra aí! Vai na roca! Lá em cima! Lá em cima! Olha! Eu não lembro! Está aqui! Vaiわar! Como você fez aqui? Vamos! Calma! Calma! Vermelha aqui! Calma! Calma! Atenção! Atenção! Hoje a bruxa está solta, hein? Cheguei no pé com o cabacinho. Aí, ó! Que caramba! Chega, chega! Parou, parou, parou! Deixa a bola, deixa a bola! Deixa a bola, deixa a bola! Deixa a bola! Vai na área, vai na área! Vai, Azul! Ó, para o tempo aí, ó! Ixi, a bruxa está solta, hein? A bruxa está solta!